Lani, você falou no 91 Já passamos 90 Estamos indo para 89 E talvez seja lá no fim Onde está aquelas duas Ah, deve ser lá pelo 88 E a gente está Nem quero falar, que eu não sei nem o que mais que a gente está Mostra a sua cara aí, Janinho Minha perna nela É em mim Caraca, tá difícil, hein